E aí eu vi ele fazendo outro... Ai, que bonitinho! Como que ficou o coração? Porque eu ia... Não, aí o Fábio tava do meu lado, né? Falei, ai, olha! Ele tá fazendo igual que o último... É sobre sonhos, brigas, amores e trentas E olá, olá, meus amores! Estamos começando mais um Queijo com Goiabada E que momento especial, que programa doce Que delícia temos aqui hoje, não é? Pois é, Aninha! Salve, Ziner! Salve, galerinha que acompanha a gente aí! Queijo com Goiabada no ar! A nossa infância de Romeu de Vida tá bombando E hoje temos uma convidada aqui com a gente Que a gente foi lá tocar no condomínio dela A gente fez aquele convite leve E ela veio aqui nos prestigiar o nosso programa Quem que tá com a gente, Aninha? Exatamente! Temos aqui a mega talentosa, mãe do Romeu, Bianca Rinald! Linda! Olha isso, gente! É uma velha, é uma beleza, é uma simpatia, é um talento Bianca é que nem vinho, né, cara? Passa ano, passa ano, ela fica mais jovem, mais bonita Mais jovem, mais linda! É um negócio! Nossa, vou sair daqui flutuando desse jeito, meu Deus! O Pix é nosso celular, depois a gente conversa Não, faço questão! A gente passa aqui! Não, mas é maravilhoso a gente ver porque Você já tem uma grande história aqui na casa E agora voltando com o personagem Que no começo a gente acha aqui um pouco até misterioso Que a gente tem umas perguntas sobre como é a mãe do Romeu Será que ela puxa pra uma vilãzinha? Será que é só preocupação de mãe? Ou ela é só séria por ser empresária, né? É, porque ela é uma mulher empoderada também Ela representa isso na novela, não é? Como que é a mãe do Romeu? O que a gente pode esperar dela durante a novela? Então, já tá aí, mãe, né? Mãe faz tudo pelo filho, né? Assim que eu consigo enxergar Não só a Vera, mas como muitas mães Que conhecemos por aí A Vera é uma mulher muito trabalhadora Como você falou, é empoderadíssima Tem muita responsabilidade profissional Nas costas dela Passou por um trauma gigantesco Com o filho dela E ela não soube ainda trabalhar o suficiente esse trauma Ela ainda carrega esse trauma Ela ainda tem problemas Eu até coloquei nela, assim Que acho que ela tem um início de pânico, sabe? Quando o Romeu sumiu Aí dá uma falta de ar Um tremideira, né? É gatilho pelo que aconteceu no ano passado Exatamente Então eu acho que ela ainda não trabalhou muito bem isso Porque o Romeu já tá, né? É grandinha Isso aconteceu, ele era pequenininho E então isso ainda é aflorado nela, né? E a Mariana não consegue Não consegue enxergar Ou querer enxergar Que isso realmente foi uma falha Que bagou nesse nível, assim Que bagou Exatamente Mas eu não acho que ela seja vilã Porque a Vera não faz uma maldade Por maldade Nós vamos ter esse personagem aí na novela Se quiser contar, a gente fica à vontade A gente adora o spoiler A gente vai ser de casa Pira também Ai, não posso ainda Acho que eu não posso essa parte Mas vai ter E a Vera não A maldade que ela fez Foi acusar a Mariana E fazer de tudo pra Mariana Ser presa Mas o que aconteceu Chegou a ser presa Não, e dá pra entender o lado dela Você olhando Porque assim Quando você vê Ah, na novela Os dois lados E o que aconteceu Você fala Putz, coitadinha Eu fui presa Justamente Mas se você pegar ali Só do lado da Vera É super compreensível Todo o desespero dela E essa proteção também Com o Romeu Eu acho Que ela fica Tipo É meu filho Já tive Quase perdi E ela sabe Que ele é adolescente Ela sabe Que ele quer brincar Que adolescente quer sair Que adolescente, né É meio imprevisível A gente sabe disso E ela é como mãe também Então ela tem medo Que isso aconteça Então antes que isso aconteça Eu vou proteger Eu vou fechar Eu não quero nem saber Pelo menos eu sei Que ele vai estar aqui Entendi Em relação a Mariana Você acha que futuramente No decorrer da novela Vai ter um certo perdão ali Você vai conseguir olhar pra ela E ter uma Não sei Uma amizade Talvez Essa rincha das famílias Talvez dê uma Uma estremecidinha A novela traz isso O perdão A compaixão O amor Né O ouvir O entender Então acho Que isso vai se resolver Ao longo do tempo Que eu espero Que demore bastante Para que a novela Fique muito Para que a novela Fique muito no ar Que tenha muita história Que inclusive Vou te falar A gente, né Você lê capítulo De novela Que a gente vai fazer A gente vê Ah, vai acontecer isso É Você já acha Mais ou menos O caminho dos personagens Porque a gente já está Dentro da história Esses capítulos Da Dona Iris Com a equipe A gente lendo os capítulos Você fica assim Não acredito Meu Deus E agora vai acontecer isso Vai ter muita reviravolta Deixa eu ver O que vai passar A gente fica assim Não é muito legal Que legal isso Não, isso é sensacional É E aí você imagina As pessoas em casa Vendo tudo É aquela emoção Aliás, tem também Que ela abriu o mercado Bem na frente Foi uma afronta Foi uma estratégia De marketing Exatamente Então nós temos realmente Uma rixa mesmo Agora comercial Da família Isso foi Você acha que de propósito Ou ela só Uma empresária Falou Hum, esse lugar aqui é bom Já tem uma Viu aquele ponto Falou Vou dar aquela futucada Ali na Às vezes a galera aqui Precisa de algo novo Se interessa Comer Um ponto de clientes Então eu acho que foi isso Eu acho que surgiu o ponto Onde não tinha nada parecido Então é uma Uma oportunidade Né Ali Para a empresa Então eu acho que foi isso Porque ela não acha Que ela Ela não possa ganhar Do armazém Então assim Ela nem Ela não entra na competição Ao armazém Na cara Na cabeça dela Ela só vai fazer o trabalho dela Não E assim Não tem o que competir comigo Né Eu sou moderna Eu sou moderna Tanto sucesso ali Não dá pra competir Monter com armazém Porque eles não se falam São completamente diferentes Acho que como todos Os dois lados da novela O mais tradicional O armazém ali mais familiar O lado torre Todo tecnológico Aquela coisa pra frente Todo diferente Exatamente Mas aí é que mora o perigo Vamos ver se vai acontecer Com certeza Do outro lado Eu não gostei da Bianca Porque ela só tá soltando o pulga Aqui e não tá falando nada pra gente Mas a gente quiser Até quando ela comer aqui O nosso docinho Que é especial Hoje temos o queixo com goiabada Que é o programa Eu tô até com dó de comer É tão bonitinho E esse é um dos melhores brigadeiros Que tem aqui Tem um coraçãozinho Eu ia falar isso agora Tem um coraçãozinho É muito bom Bom Que acho que tem a ver com a novela O amor no ar Exato Tem goiabada Tem goiabada A torta de limão do Nicolás É incrível E o Nicolás nunca trouxe pra gente É que um ano com ele Toda semana Ele não trouxe pra mim Não Tiveram outros bolos também Mas é que marcou a torta de limão pra mim Mas não me lembro o que que outro que foi Que você fez o maior sucesso O que eu faço até hoje A torta de limão ficou assim Eu vou viajar com os meus amigos É a torta de limão Niki faz a torta pra gente É a de limão e a de morango Aquela de morango cremoso Só que no dia da gravação Minha torta deu uma descida Ficou levemente Não pegou consistência lá Tanto que a Sula até me ajudou Ah, sem fiais aquela Difícil essa Então, e você tá Porque agora então Já que a gente tá falando Tote de morango Tote de limão Nós temos um joguinho Que é pra te conhecer melhor E a gente chama Isso ou aquilo A gente vai dar Hum, legal Duas coisinhas E você fala o que que você prefere Pra galera de casa conhecer mais A Bianca Rinaldi Exatamente Prepararam só polêmicas aqui Por exemplo, essa primeira Ah, essa é boa Chá ou café? Olha que polêmica Chá Chá? 100% chá? Amo chá Pode ir lá na minha bolsa Vê ter uma garrafa de chá Camomila, capim-cidreira A gente trabalha com o que? Nossa, a gente trabalha com tudo Eu amo chá também Eu vou socando um monte de coisa Café não Não, eu gosto de café Inclusive na televisão A gente toma muito café, né? Pra aguentar o que, né? Aquela loucura É, toma E acho que não tem outra coisa Se fazer, deu aquele break Mas a gente tá lá Vai lá no café Vai lá no café Um cafezinho Eu gosto de café Mas o chá é uma coisa Que eu tomo muito Hoje em dia eu prefiro o chá também É O chá mate tem mais cafeína Do que café Não, o chá mate tem mais cafeína Que café Não, eu sempre põe assim Hibisco, cidreira, hortelã, cravo Você conta que você faz um pipizinho, gente Você nem consegue arranjar briga com ninguém Porque você passa o dia no banheiro Fazer um pipim Você não consegue arranjar briga com ninguém Exato Que bom Tá ótimo Agora, você é paulista, né? Sou paulistana Paulistana, paulistana Agora sim, você prefere verão ou inverno? Porque a gente tem muitos cariocas no elenco Ah, muito carioca Agora, Bianquinha Verão ou inverno? Eu vou, peraí Eu vou falar assim, verão Amo verão Mas pra me vestir Eu prefiro inverno Que é mais fina Não é mais fina Exatamente Bota uma bota Não que no verão A gente não possa ser elegante também Que vivam as sedas, né? Pras mulheres, assim Que a gente usa muito E os vestidos que eu amo Mas eu acho que o verão Ai, passar frio é muito ruim, gente Ah, eu adoro Eu acho que assim, ó No frio Você tem que se agasalhar Tem que ficar Tem que se mexer No verão Se você tá passando calor Você faz assim, ó Fica lá quietinha É que pra mim nem isso ajuda Quietinha que daí passa É Eu sou o tipo de pessoa Que se eu andasse nu Eu ficaria com calor E no ar-condicionado Tipo, é difícil Eu sou muito calorento Muito calorento É verdade Eu tô aqui tremendo Nesse frio aqui Ele tá ótimo Bem europeu, assim, sabe Só falta Cara europeia, né? Bom, essa aqui é boa TV ou teatro? Exato A pergunta que Essa pergunta é tão cruel, gente Tão cruel Tem que ter uma experiência vasta nos dois Ai, gente Não dá pra escolher um Eu amo os dois Eu acho que o desafio de cada um É que move a gente, né? Porque é diferente o desafio do teatro e a TV Mas não tem como escolher São bons personagens No momento tem algum preferido, então? No momento é a TV Onde eu estou No momento, exato No momento é onde, né? No momento é fera É isso aí, gente Arrebentando na novela aqui Agora, economizar ou gastar? Essa é boa Economizar É, você é bem Já foi Já gastei, acho que Mais que necessário Mas acho que foi uma fase Que eu acho que todo mundo passa Por essa fase, assim, né? E passou Teve alguma coisa que você comprou Que você falou assim Nossa, isso aqui foi um exagero Não deveria Algo específico, assim? Eu não cheguei a esse ponto Nunca, assim De se arrepender É, de me arrepender É, pra falar Pô, se gastei ali um negócio É, não Não tenho isso, não Não tenho isso, não Mas tudo que eu gastei Eu sempre usei Sempre Presentes, né? Ah, entendi Às vezes você dá um presente Você vê que a pessoa gosta Mas é sempre, gente Sempre economizar Sempre Não gasta além da conta Eu melhorei muito Antes eu gastava bastante É, você era consumista pra caramba Aí, agora eu sou outra pessoa Eu sou até Pão duro Legal Não, aí você é novinha, né? É, depois que eu passei a morar sozinha A minha vida mudou Aqui, ah, vamos sair Ali eu falei Hum, vamos sair Pagar minha conta de luz Ah, boa Eu vou sair Vou tomar um drink ali Não, eu prefiro juntar Pra comprar um gás Agora a próxima aqui, ó Ah, vilã ou mocinha? Ah, tipo teatro e TV, né? É, você já interpretou Das duas partes Qual você acha que você Se diverte mais? Ah, tá A diversão Eu acho que a gente Se diverte com aquilo Que a gente não tem costume De fazer, né? Uma boa pessoa Não costuma ser um vilão Seres humanos O ideal seria Que não fossem os vilões, né? Praticar só o lado do bem Então, assim, eu acho que A vilã é onde você se diverte Mas Eu fiz Uma mocinha Que acabou virando Um mocinho também Que era a Júlia e Júlio Onde eu me diverti muito Ai, é verdade Mas tudo bem Que eu me divertia muito mais Com o Júlio Do que com a Júlia, né? Totalmente diferente Agora, é mais confortável Pra você qual? Como atriz, assim Não sei se você É mais desafiador O mais confortável Eu acho que é a mocinha, né? Já cai mais nas ondas Já cai mais nas ondas De conforto É mais próximo também De quem você é, né? Você consegue A Bianca é um poço de amor Uma docinha E depois faz tempo No break-off A gente teve mais contato Mas a Bianca é isso Que a gente vê Maravilhosa Simpática pra caramba Ah, obrigada Você também Você é incrível Então, acho que a mocinha Fica mais próxima, né? De mim Que é vilã Agora sim Pra gente finalizar o jogo E só aquela pergunta Que a gente vai fazer Pra todo mundo No decorrer da trajetória Do nosso programa Exatamente Que a gente tá fazendo Até um Uma enquetezinha Uma enquete Quando chegar no fim Do queijo com goiabada Que vai demorar muito, gente A gente vai ver Quem que ganhou Qual foi o lado que ganhou Acho que a resposta Ah, mentira Eu falei que era óbvio Não foi nada óbvio E tem alguma razão pra isso? Porque eu acho que Essa tradição do bairro Da natureza Das famílias unidas Eu acho que isso é A essência da vida Do amor, né? Da compreensão Da convivência Não que esteja errado O lado torre Eu acho que só precisa Equilibrar o lado torre Né? Não é porque tem poder demais Que sai Pode sair mandando E comprando tudo E, né? Acho que essa é a grande mudança Que você faria então No lado torre Assim, na família No pensamento Que o Bernardo tem, né? Sim, tem bastante O Bernardo, meu marido Já tem mais esse Meu marido é ótimo Marido da velha Boa Já juntou Meu marido na novela É, na novela Ele é arquiteto Ele tem isso, né? Como é que fala? Na vertical Da natureza vertical, né? Ah, do jardim Jardim vertical, isso Então, de explorar mais isso A gente vê até Na relação dele com o Romeu Que ele é mais Como fala? Não bonzinho Aí ele já é muito bonzinho Aí eu discordo Porque aí ele já tá bonzinho demais Não, mas ele é Ele é mais carinhoso É bom que dá aquele Yin e Yang Cada um de um jeitinho O Romeu fica aqui, né? Perdido Já não sabe Sabe que teve um dia Numa cena Que a gente tava fazendo a cena E foi logo nesse início, né? Que tem muito embate E o Bernardo E o Romeu mente E tal E aí teve uma cena que Acho que eu vou E ia chegar Eu não me lembro Que cena que era agora E aí o Bernardo já fez assim No Romeu Eu falei, peraí Poxa, eu também tô aqui Divide comigo Deixa eu pegar meu filho Agora vai ficar só nessa Vai lhe proteger Filhinho, filhinho Eu amo ele também Eu dou bronca Mas eu também amo Peraí, não é assim não Falei, ah, ele vai ficar agora Os dois de complozinho Agora comigo Já não basta a Vera Ser o que ela é, né? Dar bronca e tudo Esses dois ainda vão ficar de complô Aí ela vai virar A vilã real, né? Aí eu falei, pode parar Ela não é assim Que não abraça Que não beija Ela agarra muito Tem muita cena Que eu agarro o Romeu Aliás Já falei Já falei Ciúmes ali Claro, fiquei mesmo Vai puxando já o filho Só pra ele É errado Nasceu daqui Que absurdo Exato Bom, falando do Bernardo A gente tem uma cena com ele Que a gente quer mostrar Pra você comentar um pouquinho Vamos atuar Solta a introdução Solta pra galera Isso, pode colocar o fone Parece que todo mundo Tá tendo um dia ruim Por quê? Aconteceu alguma coisa aqui? Nunca vi Um rapaz Fez umas reclamações Mas já está tudo sob controle Nada demais Amor, você já pensou em reformular A parte de feira daqui? Por quê? Não, por nada Eu acho que culturalmente O brasileiro tem o costume De ver o legume exposto E ver o tamanho A textura Os nossos produtos congelados E nossos produtos enlatados Eles são muito melhores Porque eles preservam Todos os nutrientes E duram muito mais Eu sei, eu entendo Mas não é sobre lógica É sobre cultura Bom, nós somos um monter mercado O cliente que não estiver satisfeito Ele pode procurar outro lugar Vera, não é assim Não, inclusive ele pode ir lá No mercadinho da sequestradora Quem sabe lá ele encontre alguma coisa Não, Vera Calma, amor Não foi isso que eu quis dizer Obrigada pela visita Não precisa ficar chateada comigo Foi um comentário inocente Só pra ajudar, né? Eu não sei o que eu fiz pra merecer Ter que olhar pra casa dessa mulher Todo dia Fomos nós que escolhemos a locação? Então A gente sabia que isso podia acontecer Eu sei Só não esperava que fosse tão difícil Uma batalha de cada vez, amor Tá bom? Olha o olhar Olha o olhar O que que é isso, gente? Mas, então A gente já vê Desde o começo da novela A gente entende a história A gente vê que a relação de vocês Não é fácil Provavelmente vai ficar assim Durante muito tempo Não sabemos também Se vai realmente acontecer Uma reconciliação A gente quer que aconteça, né? Que as famílias estejam ali, né? Mas como que é Vocês duas nos bastidores? Porque tem um clima Muito pesado ali Nos bastidores Vocês têm uma boa relação Não, é Não, gente Faço questão de todo dia chegar Porque eu encontro com a Juju A gente dá beijo, dá abraço Sempre, né? Que a gente tá junto Tá junto Porque na cena é muito cruel, né? Muita treta Essa relação das duas é muito E aí quando a gente tá em cena Tá em cena Eu já procuro ficar no meu canto Já fico encarando Pra já entrar Porque é duro É difícil, né? É difícil, né? E como é que tá sendo o entrosamento Com o elenco no geral, assim? Ah, maravilhoso, né? Se tá bem Tem alguma polêmica Que você queira contar pra gente? Não, e trabalhar com toda criança, né? Porque elenco infantil é diferente também Você gosta mais, você gosta menos Como que é? Não, tem sido super divertido É uma turma muito entrosada Tanto dos adultos Como as crianças E como o todo No geral, né? Eu acho que tá todo mundo muito feliz Fazendo esse trabalho Tá feliz com o seu personagem Com a história A equipe A equipe é uma equipe muito agregadora O Rica, ele é agregador Maravilhoso Maravilhoso, Rica Beijo Querido Um beijo pra ele Todos os outros diretores também São todos agregadores É a equipe de um modo geral É muito cuidadosa Não só com o elenco infantil Que precisa, assim, de um cuidado a mais Porque é criança Mas tem um cuidado com o elenco adulto também Então é... Acho que isso é muito mérito do SBT Acho que desde o carrossel Que a gente tem, né? Acho que desde antes Até que você já teve participação Em outras novelas Aqui na casa, inclusive, né? Tipo, o SBT tem esse cunho, né? Familiar Esse cunho, assim, de jogar junto mesmo, né? Não tem essa coisa de Ai, famosos, cara Tipo, a gente é melhor do que alguém Todo mundo jogando junto Todo mundo no mesmo E principalmente, nesse jogar junto Tipo, o que que da sua experiência Porque você fez milhares de coisas, né? E coisas muito importantes Com muito sucesso O que da sua experiência Você já conseguiu ensinar pra eles? Principalmente pra essa turma mais jovem Pro Miguelzinho Pra criançada Ah, eu sempre fui muito concentrada, né? Profissional dentro do set Que eu acho que Não só porque isso é necessário E é óbvio, né? A gente precisa ser profissional Porque tem uma equipe dependendo da gente Uma história dependendo da gente E a gente tem que fazer a nossa parte Não é nada além disso E... Então, eu acho que a minha postura Dentro do set Fora do set Mas principalmente dentro do set É algo que eu vejo que eles observam Entendi As crianças E eu vejo Eu procuro também Passar pro Miguelzinho Que é a pessoa que eu mais Tô em cena E a primeira novela dele Então, eu vejo que ele Me vê, assim, bastante Eu já vi ele fazendo coisas que eu faço Ai, que legal isso É... Antes de entrar em cena Por exemplo Às vezes repete cena, né? Então, eu volto Eu fecho o olho Aí eu fico escutando o diretor Eu tô em cena Então, se o diretor Tá falando Eu fecho o olho pra escutar Pra concentrar mais, sabe? Dou a respirada Abro E aí, pra gente gravar Aí eu vi ele fazendo E ele fez isso Ai, que meridinho Como que ficou o coração? Porque eu... Não, aí o Fábio Tava do meu lado Eu falei Ai, olha Tô fazendo igual É como se fosse um filho mesmo Ai, meu Deus Tá crescendo Ai, meu Deus Tá crescendo Então, assim Vejo isso E... Ah, e o que a gente pode, né? Passar a falar A gente tá ali falando Maravilhosa Bom, a gente tá comentando No Miguelzinho Que é outro Que já veio aqui No nosso programa também Maravilhoso Maravilhoso A gente tem uma cena De vocês dois juntos Aqui que a gente queria mostrar Pra dar aquela relembrada Aquecer o coraçãozinho Da galera Sou apaixonada Por esse menino, gente Ele é muito bonito Meu, meu filho Eu sei Eu sei Eu entendo Que às vezes Eu sou um pouco chata Um pouco? Um pouco Um pouco Meu filho Eu me preocupo muito Com o seu bem-estar Exagero Talvez Mas não é do nada Tá tudo bem, mãe Não vai acontecer nada comigo Ah, não sei Eu já pensei dessa forma E o que aconteceu? Eu quase perdi você Mãe, isso faz mal tempo Ano passado Ah, pode ser Mas isso não muda O que eu senti O que eu passei Meu filho Só de pensar Que alguém pode vir aqui Pegar você Deus me livre Não gosto nem de pensar nisso Mãe, mãe Tá tudo bem Não vai acontecer nada E esse medo Que você sente Eu não sinto E eu também não quero sentir Talvez o mundo Não seja tão ruim Quanto você pensa Ou não seja tão bom Quanto você pensa Coisa mais linda Que família fofa E essa inocência dele Que é uma beleza Né E ele tem Enxergar o mundo O Miguel tem Essa inocência Essa pureza Esse amor Ele é muito carinhoso Extremamente carinhoso Muito querido mesmo Acho que o papel É perfeito pra ele Tem algum ensinamento Da novela Seja com o Miguel Com a Vera Ou da história Que você trouxe pra vida Algo que tenha mudado Tem, gente Porque eu As cenas da Vera Assim com ele Falo Ai meu Deus Será que eu sou assim Com as minhas filhas? Porque as vezes A mãe não percebe E estão determinadas As situações Que é muito parecida Elas também são adolescentes E falar Será que eu falo assim? Será que eu sou assim? Me colocou mais atenta Com as minhas filhas Ai que lindo isso Mas você é super protetora Como mãe também Como a Vera Ou você já é mais Não, não sou super protetora Não, super assim Como ela é Não Elas tem mais A privacidade delas A liberdade delas Mas eu sou protetora A gente vive num mundo Hoje muito esquisito É, é o que minha mãe fala Não tem hoje em dia Como ser igual antigamente Minha mãe falava Antigamente era Você ficava na rua Você brincava Como que faz Hoje em dia Olha a situação A diferença é a minha E do meu marido Que é tipo o Bernardo e eu Quando a vida As filhas arte ali Aquela coisa Elas tem dois amiguinhos A gente mora numa rua Moro em Jundiaí Ai que delícia É super gostoso O interior perto Que é o interior do lado Exatamente Igual o nosso diretor aqui E é muito tranquilo Ai que legal E aí perto de casa Tipo assim Da minha casa Até essa lojinha de açaí Dá pra ir andando Cinco minutos andando Aí elas queriam encontrar Dois amiguinhos Que moram em frente Eu não tava em casa Tava trabalhando E aí Pai a gente pode ir lá? Pode Deixou andando E andando Eu não deixaria ir andando Jamais Eu já ia levar Não pode Claro que pode Mas eu vou levar Minha mãe Porque eu fico pensando assim Falo Elas não são meninas Super que saem pra lá Pra cá Não são Fizeram 14 14 anos já Olha A gente fala assim Fizeram 14 Meu bebê Começou a aborrecência É aí eu fico pensando assim Falo Gente Elas tão andando Passam o carro Oi tudo bem Como é que vai Você sabe a rua tal E aí você vai parar assim Aí vai pra perto do carro O carro abre a porta E puxa as duas pra dentro Olha o que que eu penso Acho que você caiu um pouco Da verra aí De chegar e puxar Agora que ele vai Ai não sei Eu passei por uma situação Semelhante Quando eu era pequena Jura? Não chegou Eu ia colocar pra dentro do carro Mas eu vi uma situação Vivi uma situação assim Parecido Um cara chegou Perguntando Tava eu e uma amiga Indo pra escola Aqui na minha época Eu ia sozinha pra escola Sim Tipo levava 20 minutos Andando E ia pra escola sozinha Tranquilo Mas um dia Um cara parou E foi pedir uma informação E essa minha amiga Era assim Toda assim Ela já foi na janela do carro E eu fiquei Renata Aí passei Quando eu olhei Pra dentro do carro O cara estava Anu Ah gente Que horror Né A parte de baixo Sem nada E eu levei um susto Mas foi um susto Tão grande Que eu catei pelos cabelos Da Renata Renata E saí E eu estava na esquina Da rua da casa da minha tia Aí eu desci a rua E fui pra casa da minha tia Sim E eu É que ele segue Sei lá Não é Não Sorte foi essa Que a gente estava ali na esquina Crianças Não falem com estranho Não aceitem nada de estranho Já fica aí a lição Aí outro dia Eu estava até na academia Eu falei Ah gente Acho que eu não deixava Nem elas descerem de elevador Sozinhas Ah meu Deus É Você já melhorou A mesma coisa com a ver Você não tem razão É tudo mais É um trauma Então Mas está errado A gente Infelizmente A gente tem que Tentar conviver com certas coisas E ver onde que a gente pode soltar E onde a gente não pode Mas tem que soltar Porque precisa ir para o mundo Tá certo É porque senão depois cresce E chega um momento Que a gente vai viver nossa vida Vai fazer faculdade Vai fazer outras coisas Você não tem sozinha Vai andar de ônibus É perigoso Como é que faz Aí você está meio despreparada para o mundo Então Eu já falei para elas Outro dia A gente estava na academia Aí elas queriam Mãe a gente acabou Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Falei vai Tá bom Eu deixo ir embora sozinha É do lado né É o açaí é do lado da academia ali Então são esses cinco minutinhos Você queime e já vai comer Já fica nesse bem bolado Ali ó Vral Aí eu falei para elas Chegou em casa Me avisa Que chegou Nossa Minha mãe é igual também Até chegar São cinco minutos né De desespero Olha que situação Mas bom A gente aqui com todas as suas curiosidades E amando esse papo Tem também Seus fãs Óbvio Que querem fazer perguntas A galera de casa Que está sempre aqui assistindo a gente Eles mandam perguntas Aliás Fiquem ligadinhos Lá no Instagram De a Infância de Romer e Julieta Tem verificado É muito fácil de achar gente Que a gente Toda semana Toda semana revela Quem é o nosso próximo convidado Para vocês poderem fazer perguntinhas Aí já mandem lá as curiosidades As perguntas Sobre relações amorosas Sobre a novela Sobre tudo Que a gente gosta de saber As fofocas Isso aí Bora lá Principalmente dos mais jovenzinhos Nós está rolando uma paquerinha A gente adora saber A gente gosta de saber Os bastidores Está preparada B? Manda abraço Podemos a primeira? Primeira é da Marla Eduard Da FSM Conte um perrengue Do começo da carreira Manda um beijo Eu amo você Ai que linda Ai um beijo Gigante Para você Má Vou te chamar de Má Na intimidade Madu 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 Não Madu Madu Verdade Madu Beijo para você Um perrengue Eu lembro Quando eu estava fazendo Foi a pícara sonhadora Foi a primeira novela Na casa Foi a primeira novela Na casa Não a primeira A pícara Foi a primeira novela Minha primeira protagonista Uau Então era E aí eu tinha muito texto Um dia Eu tinha 40 cenas Num dia E era muita cena E falava muito E aí eu saí do estúdio A gente saiu do estúdio Oito, nove horas Para chegar aqui Meio dia Né E estudei nesse tempinho E tinha que dormir Enfim Eu acabei não conseguindo Decorar todas as cenas Aí de manhã Eu acordei Eduardo na época Eduardo na época Era meu empresário O meu marido Aí liguei para ele E falei Eduardo, Eduardo Eu não consegui decorar Todas as cenas ainda Isso já era oito horas da manhã O que eu vou fazer? Calma Então esse foi um perrengão Assim Aí cheguei na maquiagem A Mila usa o cabelinho Tudo de caixinha Então era babyliss Demorava uma hora Fazer o babyliss E ali já batendo a cena Aí fui ficando mais segura E aí perceber Que no decorrer do dia Conseguia-se estudar As outras cenas Porque até então Eu não entendia muito bem isso Que dava para se estudar Na hora do almoço Enquanto o outro grava a cena E você não está Aí que eu fui entendendo Como que era o mecanismo Você especificamente Tem algum mecanismo Para decorar mais fácil? Tem algum gatilho Que você usa Para entender o texto Para se apropriar Das falas? Primeiro eu dou uma lida Umas três vezes Em tudo Na história toda Depois vou para as cenas Leio três vezes a cena E aí vou grifando As palavras-chave Começo por aí Que não é do texto certinho Daquela improvisada ali em cima É Mas primeiro tem que entender Porque daí você pode improvisar E não precisa ficar esperando A deixa do outro Já que você sabe a cena E entende Chiqueira E aí vai Lindo né Amor Se vocês querem Sejam aqui Consigo nativa Bom Temos mais perguntitas E a próxima é da Ana Bertoz Como que é? Ana Bertoz Gonçalves O que você menos gosta Na sua personagem? A dona Vera A arrogância dela Você acha que ela tem Uma coisa superior? Eu acho Isso também Ela tem uma cena Inclusive Vou te trucidar Então você acha que Essa relação dela e da Mariana Também era um pouco De arrogância No começo Ou foi tipo Só mesmo toda a situação Ou se ela já olhava A Mariana meio estranha Não Quando ela chamou a Mariana Para ser babá E tudo Não tinha isso Elas se davam bem Entendi Mas eu acho que Essa arrogância Tem um pouco Por conta da posição dela Profissionalmente falando Da vida que ela tem E aí depois O embate com a Mariana Então aí ela vai Querer pisar nela mesmo Entendi Eu acho que a arrogância Não cabe em lugar nenhum Bom Temos mais uma pergunta O que é isso? O próximo é da Gabi Oliveira Fora da personagem Quem você defenderia Na briga das famílias Monteiro e Campos? Essa é boa Essa é boa Fora da personagem E você como mãe Porque tem ali Mãe dos dois lados São duas mães Da família Quem eu defenderia? Ou um ou outro? Essa pergunta foi realmente Muito boa É gente Muito boa O pessoal tava criativo em casa Ai eu nem mandei beijo Pra pessoa anterior Gente Que era também Era Gabi Enfim Já foi Agora eu esqueci seu nome Mas tudo bem Meu beijo Vai com todo amor e carinho Tá no seu coração Obrigada pela pergunta Mas a Gabi A Gabi A Gabi Oliveira Gente Mas se eu for defender Fora da personagem Ai meu Deus Que difícil essa pergunta Você Bianca já falou Que é mais lá do Vila Eu sou lá do Vila Mas eu acho que eu defenderia O Romeu e a Julieta Os dois Não defenderia um ou outro Porque eu acho que os dois Estão certos Sim Né Porque a Briga tem dois lados Os dois tem duas visões Isso Exatamente Cada um tem sua razão E aí Tá muito assim Você quer ter razão Ou você quer resolver Aqui tá querendo ter razão Ninguém quer resolver nada ainda O certo é Vamos resolver Vamos resolver Vamos entender os dois lados Isso aí Pra resolver Alguém tem que ceder Ninguém quer ceder Eita Eita Que ponto Ninguém vai ceder É o que a gente vai descobrir Nos próximos capítulos Temos mais uma pergunta E tá Respondido pra Gabi Agora temos aqui Do Romeu Romeu Lettis Maravilhoso Qual o presente mais memorável Que você já recebeu Ai que incrível isso Gente Romeu Lettis Olha que perguntas boas Romeu Lettis arrasou Gostei das perguntas Parabéns família Parabéns gente Qual o presente mais memorável Ah Eu ganhei de uma fã Mentira Há muitos anos atrás Quando eu era Paquita E ela era muito minha fã E ela me deu um cachorrinho O Bidu Tem até hoje A gente tá com você até hoje Ela vai falecer já Imagina ele é um cachorro Eu ganhei o Bidu Veio numa cestinha Todo bonitinho Mentira Era um pouco Tua reação na hora É tipo Ai não acreditei né Não acreditei Isso não é muito comum É um cachorro É Você vai falar não né Como que eu falo não Mas ela se informou Com a minha mãe Se poderia e tal Foi tudo surpresa Tá legal E ele durou bastante tempo E no entanto O nome dela sempre Eu não sei Já pensou se ela tá aí A Claudinha do Bidu Claudinha do Bidu Ai mentira Qual era a raça dele Poodle Era uma raça Ai mentira Coisa linda Eu só me relacionava com ela Oi Claudinha do Bidu Oi Claudinha do Bidu Tem algum presente de fã louco assim Tipo alguma coisa que já te deram Você falou meu Deus Houve alguma situação doida com fã Ah tinha um fã da argentina Que queria me dar um carro Você aceitou? Não Eu aceitaria Se você quiser me mandar alguém aí Eu não sei O preço teria isso Não é? Não é Eu aprendi que nada na vida é de graça É então Né? Então eu acho que Mas se viésse no coração Você querendo nada em troca Ah um carro Nunca veio Ai não sei Meio duvidoso Meio duvidoso Alguém te dar um carro assim Não sei que seja um shake Mas também o shake não ia deixar barato Não Ele ia falar Tudo bem Te dou o camelo Te dou os carros E você fica morando aqui comigo Essa é uma das minhas Uma situação meu do Bidu É uma das minhas 30 esposas Imagina É que lá funciona meio assim Ai ai Tem mais perguntas Maravilhosa Essa próxima aqui é da Do Rayan Dradator Vocês são ótimos Pra ler os arrobas Ah é Tem que dar uma forçadinha No olho Que os dois são míope É não Se você ver o que eu já li Não Vocês acertam os nomes Quem são os seus maiores Incentivadores nos estudos? Nos estudos? Meu marido É Meu marido É muito incentivador Assim Pro novo Né? Pro estudo Ele ainda empresaria você Não Me abandonou Agora me abandonou Só marido E pai Que é excelente Excelente pai Não Aqui não quero mais Quero ficar aqui É eu falei Já estamos aqui trabalhando Né? 20% Todo mês Pra você Vamos juntar Que daí não precisa mais Esses 20% Não É maravilhoso Isso Já fica tudo ali Com as filhas Ah isso legal É isso mesmo A gente sempre tem que alguém Sempre tem que ter alguém Te incentivando a estudar Seja em qualquer área Que vocês queiram Nunca abandonem isso Porque é isso que garante O futuro que vocês querem E busque o incentivo Em você Exatamente Porque não adianta Ter 5, 10 pessoas Te incentivando A fazer algo A estudar algo Se você não quer Em casa tem duas Né? Uma Estuda Adora estudar A outra faz questão De falar que não gosta De estudar Ah Então assim É uma batalha É Então é É difícil Enquanto ela Não decidir Por ela mesmo Que ela tem que estudar Porque é gostoso Algumas Não precisa ser todas as matérias Vai Não vamos ser hipócritas Que falar que a gente ama tudo Não Não é Mas sempre tem uma Que você se relaciona melhor Né? Gosta mais Mas sabe Às vezes Eu acho isso muito legal Isso é uma dica Nossa Funcionou comigo Mas já que temos muitas crianças E adolescentes É isso da gente Dica da tia Ana Dica da tia Ana aqui Gente Eu me apaixonei Tipo assim Não pelo estudo em si Mas pela disciplina de estudar Eu sou muito apaixonada Por disciplina A rotina A rotina A agenda A agenda Então eu anoto Pra mim é tão bom No final do dia Eu ter tipo Tudo grifado É isso que tá a minha paixão Aí isso acaba Dendo incentivo pra mim Então se você não gosta De estudar Às vezes você pode se apaixonar Pelo sentimento E vem depois De fazer tudo Que você consegue No seu dia Muito bem Você podia ter falado isso Pra mim muitos anos atrás E ia ter usado a dica Maravilhoso Bom Temos mais uma Ó Essa aqui é Da Lurivanda Justino Você tem algum hobby favorito? Ai o beijo Lurivanda Pra outra eu dei o beijo Esqueci se eu dei o beijo Mas vai outro beijo O hobby favorito? Ah gente Minha idade Eu adoro ficar em casa Jovem pra caramba Cada vez mais Eu tenho curtido Ficar em casa Mas e tipo Viajar Não Viajar eu amo Mas eu não posso ter isso Assim como um hobby Porque não é toda hora Que eu vou Não dá Infelizmente a agenda Não permite também Ler faz parte Faz parte Acho que do meu estudo Da minha disciplina Não seria um hobby Não que não seja Não que não tenha Uma leitura prazerosa Tem leitura prazerosa Mas eu não conto isso Como um hobby Mas acho que um hobby Assim Viajar Pegar um sol Adoro Ou um hobby Pra mim Que seria ideal Perfeito Ter uma cachoeira Pelo de mim Nossa Aquele banho Na cachoeira Nossa A vida vai Pra outro patamar Mas em casa Você costuma fazer o que Já que você gosta De ficar em casa Assistir algum filme Uma série Tomar um riozinho Tomar um riozinho Uma sériezinha Fazer uma comidinha Descompromissada Sem aquela obrigação De fazer almoço Fazer jantar Que em casa sou eu que faço Cozinha com gosto É cozinhar assim Vamos fazer um almoço Diferente Isso é gostoso Então essas coisas De casa Família Fazer uns bolos Porque a dona Bianca Foi finalista do Beco Cozinha bem pra caramba Então o cara ainda Prova esse bolo Bom a gente tem Uma última pergunta Vamos ver Gente vou fazer um bolo De queijo com goiabada Vamos Vamos pensar Vamos pesquisar Aí TVzinho já Vamos fazer um parangolé Vamos Cozinhando com a Cintia Cozinhando com a Cintia Isso E ela vai ser a pessoa Que vai provar a Beca É eu vou aqui A Beca A Beca Dando notinhas É Queijo com goiabada Olha Queijo com goiabada Regi Isso mesmo Qual experiência Mais incrível Que você já teve Na vida Manda beijo Te amo Queijo com goiabada Regi Beijo pra vocês A experiência mais incrível Foi Gerar minhas filhas Ai que lindo Gente a Beca Era o papel perfeito Não tem Acho que Presente Maior Mais É Abençoado Assim Pra uma Mulher Desde que ela queira É se tornar mãe Né Gerar Pessoas Gerar pessoas Gente A pessoa nasce Dentro da sua barriga É bizarro Você pega a plantinha Põe na areia ali E a planta vai nascer Você pega Põe a sementinha aqui dentro Ela vai nascer Não isso pra mim é bizarro É uma coisa incrível É uma das coisas mais lindas Mas vou falar que um dos meus sonhos Assim de vida É construir família E ser pai Tipo Claro que assim Tá cedo ainda Vamos deixar pra uns 10 anos Mas meu sonho é ser pai Eu sou louco por criança Você vai curtir muito Nossa Eu vou ser aqueles paisão Babão sabe Seja Tenho certeza Espero que eu seja madrinha Não Eu ia ser uma ótima madrinha Eu ia ser uma ótima madrinha Mas ai Ah não vou embora Que delícia Que foi essa conversa A gente não quer que você vá Não vou embora Meu Deus Não e você já está convidada de volta A gente queria assim Ela e o Romeu Ela e o Romeu Ai vamos fazer Ou a família A família os três juntos Os três juntos Ai o pai tem que estar Pode ser só eu e meu filho Vou fazer só você e o Romeu Brincadeira É maravilhoso Vi de verdade Muito obrigada por hoje Que delícia de conversa Você é incrível Não só pelo talento Pelo carisma Mas por tudo mesmo Esse papel É lindo ver você Por toda a sua história também Por todas as qualidades Que você mostra na Vera Além também dos defeitos Que a gente quer Mas de uma maestria Tão incrível E é lindo E é lindo ver essa relação De carinho de mãe e filho Que eu acho que vai representar Muitas famílias E obrigada por ter Dada a oportunidade De conversar com a gente Foi incrível Gente a oportunidade foi minha Eu que agradeço Esse carinho Parabéns pros dois Vocês são maravilhosos Conduzindo uma entrevista Parabéns Sério mesmo Parabéns pelas escolhas Das perguntas Parabéns pelo cenário Ai parabéns Vocês estão demais Sério Sucesso Absoluto Queijo com goiabada Pra nós É que seja mais um sucesso Na sua carreira Também Entre tantos outros Tantas protagonistas Tantas festas de teatro Foi Dona Iris Abravanel Recentemente Você viu o Sanz Isso Todo o sucesso do mundo Sou fanático por você Pelo seu trabalho Pela pessoa que você é Pela mãe que você é Acho que faço das palavras Da linha as minhas De verdade Obrigada Prazer a gente estar mais próximo Aqui no projeto E sucesso pra infância De Roma e Julieta E pra Dona Vera Obrigada Obrigada Meu amor Isso foi um prazer Maravilhosa E pra vocês aí de casa Nosso muitíssimo Obrigado por toda a terça-feira Logo após a novela Estar aqui com a gente Continue acompanhando Na semana que vem Tem mais convidados Com mais histórias Mais conteúdos Mais entretenimento Mais polêmicas Tudo pra vocês aí Pra gente estar por dentro Da infância de Roma e Julieta Com cabeça e tudo Exatamente Não se esqueçam De se inscrever aqui No canal da TVzinho Deixar seu like Também comentem bastante Quem são os próximos convidados Que vocês querem aqui Comentem, comentem Que a gente está olhando tudo E também lá no Instagram Pra mandar sua perguntinha E aparecer aqui com a gente Um grande beijo E até terça que vem É sobre sonhos, brigas, amores e trentas Um grande beijos Um grande beijo E banho Deixar seu a ver A man é outra A man collecting Obrigado.